O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra E se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais velho entre milhares E milhares e milhares Meu amado é o mais velho entre milhares E milhares e milhares Meu amado é o mais velho entre milhares E milhares e milhares Meu amado é o mais velho entre milhares E milhares e milhares e milhares Yeshuah 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 Amém.